Uma dúvida que muita gente tem é uma forma mais eficiente de se aprender mais e talvez mais rápido. E hoje eu quero te dar algumas dicas de como eu faço isso na minha vida. Eu sou o Denny Lippert, sócio fundador da V4 Company e há 7 anos eu contrato, mas também já fui contratado. Com a V4 tive a oportunidade de atuar com mais de 100 projetos e investir mais de 5 milhões de reais em mídias digitais. Aqui falamos muito sobre marketing, vendas e negócios. Agora estamos falando sobre endomarketing, que é a área do marketing voltada para o público interno das empresas. Neste quadro, meu objetivo é compartilhar alguns assuntos para desenvolver os nossos colaboradores, os seus e vocês. Aprendizado é um assunto que eu me interesso particularmente bastante e pesquiso muito sobre esse assunto, tanto para desenvolver os nossos negócios, tanto para colaborar com alguns clientes nossos que estão no segmento de educação. Dentro das pesquisas que eu faço, o que eu encontrei é que a gente aprende de três formas. É por repetição, por experiência e com o tempo. Ou seja, ou tu vai aprender porque tu viu muitas vezes uma coisa, ou porque tu viveu uma experiência muito forte que te fez memorizar aquela coisa, ou como por exemplo, ensinar. Quando tu ensina, tu memoriza muito mais do que quando tu só está ouvindo, porque tu está vivendo uma experiência mais completa. Então, se for estudar uma língua, conversation, o ato de ensinar, o ato de falar, é algo muito presente na metodologia de ensino de várias escolas de inglês. Muitas delas também exigem que você escreva, faça dictations, por exemplo, para que você exercite, se envolva mais com a experiência da linguagem, e assim tu consegue memorizar mais. E em terceiro, que é um pouco muito da minha experiência própria, é que a gente precisa de tempo para aprender. A gente precisa de tempo para que as coisas entrem para o nosso subconsciente. A gente só aprende algo realmente de verdade, que vai se tornar algo assim, que a gente fica fluente, seja uma língua, seja uma habilidade, seja um conhecimento, a partir do momento que ele vai para o nosso subconsciente. Nossa mente, ela tem a mente consciente, que é aquilo que tu está ativo, raciocinando, e tem aquilo que está no subconsciente, como por exemplo, dirigir ou jogar videogame. Você não pensa aonde está o botão para apertar, você não pensa o momento de fazer a marcha, de olhar para o espelho. Isso se torna intuitivo, você se torna fluente nessa ação. Isso só vem com o tempo. Não adianta, não existe metodologia, não existe experiência que vai fazer você ficar fluente na técnica de dirigir ou de jogar videogame. Isso só vai vir com repetição, com experiência, mas com tempo, tempo de acontecimento, de vivendo aquilo ali, para que aquilo memorize. Então o jeito mais rápido, mais eficiente de se aprender é analisando essas três formas. Você não pode só ficar com a repetição, você não pode só ficar na experiência, e você tem que estar consciente que você precisa ter tempo com aquilo. Então o que você pode fazer? Tanto ouvir mais sobre aquele assunto, ver mais daquele assunto, mais vezes repetindo na sua mente. Então isso pode ser tanto para aprender uma língua, como uma técnica, uma habilidade, esse ato de ficar repetindo, fazendo aquela mesma ação por muitas vezes, tanto para aprender um conhecimento mais de humanas, por exemplo, como o marketing. Como é que eu faço para ficar fluente no marketing, conseguir pensar rápido em alguma coisa relacionada a isso? Eu estou sempre me colocando e me expondo a conteúdos relacionados a isso, repetindo, repetindo. Lendo muito sobre o assunto, ouvindo muitos podcasts sobre o assunto, vendo muitos vídeos sobre o assunto, lendo muitos eventos sobre o assunto, repetindo, repetindo essa informação na minha mente, que isso vai ajudar com que eu memorize isso. Outra coisa é a experiência. Eu vivenciar um evento me ajuda a vivenciar. Eu discutir o assunto me ajuda a vivenciar. Eu ensinar o assunto, como eu estou falando aqui com vocês, me ajuda a, de alguma maneira, viver isso de corpo inteiro e isso memorizar melhor. Uma prática que a gente faz, por exemplo, é desenhar, porque a gente chama de Draw Flow, que são os fluxos, os funis do marketing digital, que é o nosso trabalho, que nos ajuda a visualizar melhor um planejamento do que simplesmente colocar em uma planilha de Excel. Eu desenhar faço com que eu entenda aquele plano de uma maneira melhor. E, por fim, o tempo. A gente precisa de tempo fazendo aquilo para que aquilo vá para o subconsciente. Então, tu não vai ter muito o que fazer contra isso. Tu precisa esperar, muitas vezes, para que o tempo consiga fazer as coisas entrarem no seu subconsciente. E você confiar que elas um dia vão entrar, que você só precisa se manter confiante. É que nem aprender uma língua. Você, no primeiro momento, está estudando uma língua, parece completamente impossível, porque, conscientemente, ali nas duas primeiras fases que eu falei, você não consegue aprender. Você precisa dormir e deixar aquilo entrar no seu subconsciente. E um dia, como um passe de mágicas, você acorda e você sabe aquela palavra. Você lembra que rain significa chover. Você sabe que se tem o ING, é uma ação no presente. Isso acontece porque você vivenciou muito aquilo e esperou o tempo necessário para aquele conhecimento entrar para o seu subconsciente. Então, a minha forma de aprender mais rápido e de maneira mais eficiente é tendo a consciência dessas três fases do aprendizagem. Essa é a minha conclusão sobre esse assunto que eu quis compartilhar com você nesse quadro do Endomarket, que é para o público interno das organizações, para os nossos colaboradores, para os nossos clientes, para os seus. Então, compartilhe com seus colaboradores, compartilhe com seus amigos. Você julga que esse conteúdo pode ser relevante. Comenta, compartilha, curte, descurte, para a gente entender o seu feedback sobre o que você está achando desse assunto. E toda semana, toda terça-feira, eu estou aqui com alguma ideia, alguma dica para fortalecer o seu desenvolvimento pessoal. Eu sou o Denelie Pert, sócio fundador da V4 Company, e o nosso negócio é vender o seu.